Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse corte aqui, só queria avisar pra vocês, cara, que eu faça uma mentoria de CS2 pra ajudar você a evoluir e abrir a sua mente pra acertar aquela bala perfeita no CS, fechou? Eu joguei CS profissionalmente, então quem tiver interesse na mentoria, família, pode me chamar lá no meu WhatsApp, o WhatsApp da mentoria, fechou? É isso que tá pra assinar a tela de vocês aí, fechou? Quem tiver interesse, me chama lá pra gente conversar sobre valores. Rapaziada, vamos fazer você aprender a movimentar certo de uma vez por todas no CS. Cara, como você vai movimentar? Primeiramente você tem que aprender a usar o A e o D, cara, toda vez que você vai abrir pra um ângulo, entendeu? Você vai abrir, você tem que abrir nas teclas A e D, olha no tecladinho aí, entendeu? Vai abrir, olha, você abre na tecla A e D, você vai movimentar, sempre movimentando com as teclas A e D, olha. Toda vez que vai fazer uma abertura, vai movimentando de lado com o boneco, olha. Às vezes você dá um clique no W, etc, e tudo, mas toda vez que vai numa abertura, olha, é A e D. Mas aí tem o negócio, o segredo do sucesso, que é o seguinte, frear o boneco pra acertar tiro. Só tem uma forma de frear o boneco no CS2, rapaziada. Não existe isso aqui, olha, você tá no A, você solta o A e dá tiro, o tiro vai espalhar. Você tá no D e solta o D, ou você tá no A e segura o A e o D junto. Não existe, a bala vai espalhar aqui, ó. Tá no D e solta o D, a bala espalha. Tá no A e segura os dois, a bala espalha. A única forma de frear o boneco, mano, é você tá no A, você vai soltar o A e dar um tapa no D. Olha no teclado aí, tá no D, solta o D e dá um tapa no A, entendeu? Então fazendo isso aqui, olha, o boneco freia instantaneamente, entendeu? Ó, tá no A, solta o A e dá um tapa no D. Tá no D, solta o D e dá um tapa no A. Entenderam? É assim que freia o boneco, não existe outra maneira. E toda vez que você vai andar com o seu boneco, você não anda usando a tecla W assim, olha, nas aberturas, ó. Não anda assim, você vai andar assim com o boneco, solta, porque senão, se você não andar desse jeito assim, sabe o que eu vou fazer com você? Você sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te dar um beijo, eu vou pegar e vou abrir e vou dar, entendeu? Dar firme. Mas é isso, rapaziada, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar a bater 20k de inscrito, fechou? E não se esquece de me chamar lá na mentoria também, se você estiver interessado, o preço é bem acessível. Tamo junto, família. E não se esquece de me chamar lá na mentoria também, se você estiver interessado, o preço é bem acessível.